Gente, olha que legal essa nova funcionalidade aqui do iPhone, do iOS novo, o meu iPhone já está com essa versão nova. Se você chegar esse iPhone perto demais, isso é para não ter cansaço visual, prevenção da progressão de miopia em crianças, em jovens. Se você chega ele muito perto, ele aparece essa mensagem, isso é só no iOS 17 do iPhone novo. Então se você chegar ele perto do seu rosto, ele manda você afastar, você afastou, ele destrava essa mensagem. Isso daí é uma novidade, atualizou ontem e você tem mais esse conforto, esse auxílio da tecnologia para prevenir o cansaço visual e a progressão da miopia. Está aí mais uma inovação da tecnologia, mais uma inovação do iPhone, ainda não está disponível para todo mundo, mas eu acredito que é uma tendência para controlar o uso da tela muito próximo do celular. Tchau. Tchau.